Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Seguinte, recebi uma pergunta aqui de uma pessoa. Douglas, como faço para navegar anonimamente, sem deixar rastros? Interessante. Eu vou te ajudar, porque isso vai ajudar muitas outras pessoas. Mas é uma coisa que é meio complicada, né? Navegar sem deixar rastro, mas beleza. A questão é a seguinte. Muitas pessoas, por exemplo, vão usar o computador de outra pessoa, vai no Alan House, vai na faculdade e esquece o navegador aberto. Aí uma pessoa pode ir lá, excluir seu perfil, trocar foto, colocar senha e tudo mais. Mas, a fins de qualquer forma de uso, vamos ensinar como navegar de forma anônima, sem salvar vestígios nenhum do que você usou. Nós para isso vamos usar o navegador Chrome. Assim você vai poder navegar de forma mais... É, mas eu sei. Vamos lá. Para isso a gente vai usar o Chrome. Vamos abrir ele aqui. Beleza. Está aberto. Eu coloquei esse teclado virtual para poder mostrar melhor as teclas que vão ser apertadas. No caso, para a navegação anônima, a gente vai apertar o Ctrl, o Shift e o N. Pronto. Você entrou no modo anônimo de navegação anônima. Pronto. Tudo que você navegar aqui, pesquisar... Tudo que você fizer aqui, após você fechar o navegador, pronto. Limpou tudo. Não vai ficar vestígio nenhum do que você navegou, do que você fez, do que você pesquisou. Então, resumidamente é isso. E de brinde, já vamos colocar lá alguma coisa aqui bacana. Estão vendo aqui em cima? Tem duas formas de colocar os favoritos. Tem pelo atalho, que é o Ctrl, Shift e B. Está vendo? Sumiu os favoritos. Eu posso vir aqui de novo, Ctrl, Shift e B. Coloquei os favoritos. Ou eu posso vir no canto. Uma ferramentinha aqui no canto. E deixa eu colocar para vocês verem aqui. Aqui. Vou vir aqui no canto. Configurações. Aí eu venho aqui. Em... Aqui. Vou sempre mostrar a barra de favoritos. Se eu clicar aqui, está vendo? É o mesmo comando do Ctrl, Shift e B. Está vendo? Sumiu os favoritos. Apareceu. Só para modificação, estou com o navegador aberto. Quero navegar sem deixar salvo, senha, usuário, o que seja. Eu vou segurar aqui. Eu venho aqui de novo. Deu meu teclado. Ó. A tecla Ctrl, Shift e N. Pronto. Ele já vai abrir. Tudo que você pesquisar aqui não vai ficar salvo. Assim você vai ficar seguro. Não se esqueça de... Se inscrever no canal. Compartilhar. E dar aquele like. Fortalece aí para nós a nossa amizade. Tudo de bom. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.